Gente, tudo bem? Pro vídeo de hoje vai ser uma faxina pesada aqui no meu quarto. Tô querendo mudar um pouquinho as coisas de lugar. Vou tirar essa coxina pra lavar que tá bem suja. Tirar algumas coisas ali que é do meu artesanato, que eu não tô usando. Vou ver o que eu vou querer, o que eu não vou querer. Vou tirar pra doação e vou colocar... Porque ali, ó, naquela caixinha ali, tem coisa de biscuit, né? Na época quando eu tava fazendo biscuit. E aqui nessa mochila também é tudo material de biscuit. Cortador, esteca, meus rolinhos de textura. E como no momento eu não tô fazendo biscuit, né? Aí eu vou colocar lá fora, no quartinho, que eu guardo minhas coisas, né? Eu vou colocar ele lá, junto com as outras coisas. E... É... Daniele, normalmente não tá dormindo aqui na caminha, né? Quando a gente coloca ela aqui de madrugada, ela corre pra nossa cama. E aí eu não sei se eu desmonto a cama. Ou eu também tô pensando em colocar ela pro lado de cá, onde tá o... O guarda-roupa, né? Porque... Quando eu lavo roupa que eu não dobro, logo aí eu coloco ali. É... Então é isso. Eu vou mudar, tô querendo mudar aqui a posição da cama. Que eu já enjoei desse jeito. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. E mostrar ali, gente, a tragédia que o Daniele fez no meu papel de parede. Arrancando aos pedaços. Já arrancou aquela parte todinha. Lá embaixo foi cristal. Aqui em cima foi Daniele. Começou arrancando, arrancando. Já arrancou um pedaço enorme... Do papel. Na hora que eu estiver gravando, eu vou mostrar pra vocês. Esse papel é muito bonito. Ele deixou o quarto bem bonito. Eu fiz um L. Porque aqui eu tava pretendendo botar outro papel. Ou então pintar, né? Mas futuramente eu posso fazer isso. Aqui atrás também tem um pedacinho arrancado ali que ela tinha arrancado e eu não tinha prestado atenção. Então é isso. Eu vou começar aqui. Tirar as coisas do guarda-roupa. E vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Coloquei E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?